A chueira foi muito importante porque nesse território do Reconcavo Baiano, onde nós estamos, aqui na porção leste, que compreende Santa Mara da Purificação e São Francisco do Conde, desenvolveu um produto mais importante da economia colonial baiana, que foi o açúcar. E na porção oeste, desenvolveu o segundo produto mais importante da economia baiana, que foi o tabaco. Então, a chueira está centralizada, ela centraliza esses dois elementos da economia local baiana. Então, e depois, ela foi muito importante porque atua em uma zona portuária. A urbanização de Cachoeira da cidade se dá por conta do Rio Paraguaçu e de um porto que foi desenvolvido, que foi fomentado, incrementado aqui na cidade de Cachoeira. Tanto que a cidade, primitivamente, ela tem a denominação de, quando chega a condição de vila, de vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira do Rio Paraguaçu. E isso, se a gente leva em consideração que o porto de Salvador foi o porto mais importante da América Portuguesa, até pelo menos 1808, até 1820, o porto de Cachoeira foi o segundo porto mais importante da Bahia. Logo, o porto de Cachoeira foi o segundo porto mais importante da América Portuguesa. Cachoeira é cheia de ambiguidades, onde o passado e o presente sempre se cruzam. Essa é a Casa de Câmara e Cateia Pública, onde atualmente funciona a Câmara Municipal da cidade. O prédio foi construído entre 1698 e 1712 e chegou a ser sede do governo legal da província. Foi aqui que Dom Pedro I foi aclamado regente e defensor do Brasil, em 1822. Na parte interna do prédio, hoje funciona uma galeria e um museu. Quando você vier a Cachoeira, não deixe de vir na Casa de Câmara e Cadeia, que hoje é a Câmara Municipal. Foi nessa circunstância de buscar uma independência que Cachoeira foi uma dos principais expoentes. Ela foi aqui, Cachoeira, onde reuniu, por exemplo, em 1821, Portugal toma, tropas portuguesas tomam a cidade de Salvador e as autoridades e o governo se deslocam para o Recôncavo Baiano, abandona Salvador e se desloca para o Recôncavo Baiano, criando um governo provisório aqui em Cachoeira e juntamente com outras lideranças, com lideranças de outras localidades do Recôncavo Baiano, Santo Amaro da Polificação, São Francisco do Conde, Maragogi, Piambupe, Feira de Santana, São Gonçalo dos Campos. Essas lideranças se reúnem com tropas formando um exército, entre aspas, e são essas tropas, esse exército libertador e de patriotas que vão, que se dirigem de Cachoeira para Salvador, tomando a cidade no dia 2 de junho de 1823. Então, Cachoeira, ela foi notável, ela foi importante por esse aspecto dado do processo de independência do Brasil. Isso foi em 25 de junho de 1822 e 3, 4 meses depois, no dia 7 de setembro de 1822, é que Dom Pedro I, lá em São Paulo, declama, declara a independência do Brasil naquele episódio de 1922, do 7 de setembro de 1822. Então, Cachoeira, o Recôncavo Baiano, aqui em Cachoeira, declara o Brasil independente no dia 5 de junho de 1822. Essa é a parte importante da cidade de Cachoeira, que ganhou mais parte do título de cidade-heróica.